Música Salve galera, Toclas Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês o layout do aceitamento e os segredinhos que tem aqui Para você poder estar evoluindo muito mesmo, vai ajudar bastante Eu já vou gravar um vídeo aqui montando a empilhadeira lá na central Empilhadeira aí sem gastar nada no jogo, beleza? Então já considere deixar o seu likezão para fortalecer E o meu layout, olha aqui, vou mostrar para vocês aqui já logo de início Vou mostrar também o ligamento de cabos É extremamente importante que vocês prestem bastante atenção nessa ligação de cabos Certo galera, então a primeira coisa que você deve focar Você pode copiar esse layout, pode pegar a ideia desse layout, montar o seu O principal galera é você ter uma sala Para você evoluir todos os pisos e paredes E essa sala ter acesso a todas as outras salas Para você poder estar usando as bancadas, beleza? Pode ver, aqui eu tenho os pisos evoluídos Coloquei os pisos evoluídos aqui E as paredes evoluídas também Paredes na quina galera Esse chão na quina é bom para evoluir Porque você gasta só um chão e evolui duas paredes aqui Essas quinas aqui Essa aqui não deu para fazer porque eu vou ter que abrir a porta para lá Aqui também eu vou abrir a porta para lá Porém, eu posso estar fazendo outro esqueminha aqui Fazendo um corredorzinho para cá Aí você pode estar sendo criativo Nas quinas aqui Por enquanto, funcionou Essa parte aqui também Depois eu vou quebrar Vou tirar essa árvore aqui Vou colocar piso aqui no chão Aí qualquer coisa mais para frente Eu consigo estar utilizando essa parede Nas duas salas Vou estar utilizando essa parede aqui E ali Aqui também a mesma coisa Se caso for precisar de alguma coisa Nas salas futuramente Beleza? Aqui o ligamento de cabos Eu estou com um gerador pequeno Não fiz até agora o gerador médio Galera E eu já estou avançado no jogo Só com o gerador normal Olha o cabeamento aqui Um cabo puxando para cá Outro para cá Aqui tem a ligação aqui toda Para ligar as pancadas E aqui galera É a bomba d'água Tem vídeo eu montando a bomba d'água Vai estar aí na descrição A playlist do aceitamento É extremamente importante que você acompanhe Essa playlist inteira Está vendo? Porque aqui eu fiz o mínimo possível Só para poder ligar Intercalei as bancadas aqui Está vendo? Olha o fornecimento de energia O cano Também mesma coisa Poucos canos Beleza? Bem econômico possível E agora vamos entrar aqui Que eu vou mostrar para vocês Vou ter que tirar aqui Estou fazendo aqui o rotor Vou ter que tirar esse aqui Vou mostrar para vocês Vou ter que tirar Deixa eu tirar todos os itens daqui Aqui acho que não vou precisar tirar não Não vou precisar Aqui eu vou tirar Estou fazendo isso aqui Estou fazendo isso aqui Estou fazendo essa daqui Vamos tirar os recursos Aqui também não deixei nada Estava só ligado Estava fazendo parafuso Então deixa eu mostrar para vocês Eu estou usando a oficina Aqui agora Estou usando a oficina Aqui Pode ver que está nível 4 Está pedindo piso reforçado E tudo mais Agora eu vou ligar Essa daqui Fundição Pode ver que a fundição Ela está bloqueada Eu já tenho todas as bancadas Aqui também Que eu consegui produzir Deixa eu pegar os itens Das bancadas aqui Tem vídeo mostrando Todas as bancadas Agora que eu liberei Todas praticamente Falta umas duas Falta umas ali Quando eu pegar todas Eu vou gravar um vídeo atualizado Mostrando todas as bancadas Do assentamento Tá galera Beleza Então vamos pegar essas aqui Vou tirar essas aqui Essas daqui é do É da oficina Pronto Beleza Tirei aqui da oficina Vamos voltar aqui Para vocês não ficarem perdidos Novamente Cadê? Aqui Certo Está pedindo piso emoldurado Pedindo para conectar o mó E eu Não tem nenhum piso emoldurado Aqui Aí o que eu vou fazer Como eu estava usando Essa sala aqui Está vendo que ela está aberta A portinha Agora eu vou fechar Essa sala aqui Só que eu Criar Deixa eu Criar aqui Para mim Para criar uma porta Vai para que não está indo a parede Está indo sim Tá galera Beleza Vou colocar uma parede aqui E vou fechar Isso daqui Fechou Galera Não tem nada Utilizando mais Agora eu vou pegar Essa daqui E vou abrir E vou quebrar Essa porta Aqui Quebrar essa porta Está ok Pronto Galera Já era Já liberou acesso A todas Os itens ali Olha aqui Piso emoldurado Já tem 13 Beleza Olha aí Sucesso Certo Olha aqui o mó Também Mas por que 13 Tem 14 piso Será que eu quebrei um piso Galera Agora eu fiquei com medo Tá Tudo bem Tudo bem Beleza Agora vamos colocar Os itens ali Que ele pediu Punção Tá O mó Eu vou conectar aqui Lembra da fiação Galera Vou mostrar para vocês De novo aqui Deixa eu colocar ele aqui Primeiro Tá Vamos colocar a calandra Aqui agora Beleza E aqui O esfriador O esfriador Ele vai precisar Aqui da água Tá vendo Já coloquei aqui E agora liberou A máquina de broxamento Olha aqui Eu vou Ligo ela aqui Acho que o cabeamento Ele está aqui Ligou tudo Beleza Olha aí Galera Muralha level 5 Piso emoldurado Tudo bonitinho Olha aqui Agora eu consigo produzir Os novos itens O de cobre Cobre Aqui também Aqui não liberou nada Aqui também dá para fazer Nem tinha visto isso aqui Gastar a cobre para caramba Será que tem um bug lá Tá Aqui Agora Esse aqui não vai precisar Estar utilizando nada A gente consegue estar utilizando Essa bancada aqui Agora também Aquele crochamento Essa daqui também A gente consegue estar utilizando A calandra Para estar fabricando O fio de ferro E é só sucesso Entenderam Como é que funciona Eu vou fazer mais uma vez Beleza Deixa eu mostrar a ligação Aqui Cabos mais uma vez As bancadas em cima Tá vendo ó Eu poderia ter colocado Essa bancada aqui Poderia ter colocado aqui É que essa É que esse aqui É um gerador pequeno Ele só liga 3 bancadas Né galera Então já tem 3 bancadas Ligadas aqui Tá Beleza Eu teria colocado Um gerador Mas É porque Eu não estou precisando Não precisa galera É Eu já fabriquei Os itens aqui Só se eu quisesse ligar Essa Mas não precisa Então um gerador Um gerador pequeno Aqui eu já estou Fiz outra ligação Aqui Tá vendo Pra aproveitar Essa parte de cima Aqui quando eu precisar Tá Mas Cara Só esse esqueminha aqui Já era Já era Tá Vamos removê-las aqui De novo Vamos pegar outra bancada Tá Então se isso Mano Cara Se você está assistindo Isso vai te fortalecer Galera Você fez aí Deu certo Considere deixar o likezão Tá mano O seu like Ele é muito importante Para o canal Se permanecer Ativo Tá beleza Agora vamos lá Deixa eu fechar aqui De novo Eu já fiz essa Essa daqui Agora eu vou fechar Essa sala Fechar essa sala Aqui de novo Tá galera Então não temos mais acesso Fechou Não tem mais acesso Tá Se eu quiser Por exemplo Liberar E craftar Novos itens Pode ver que eu tenho Eu tenho seis Aqui Tenho seis Desse daqui Tá E não está liberado Para eu ter esses seis Aqui Tá vendo Tá 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 falando Olha lá Aí eu vou Faço o mesmo esquema Aqui tá galera No caso é que eu deixei Intercalada Que eu quebro Essa porta Aqui pronto Já era Teve acesso Tudo fechado Ali Essa sala Que vocês já viram Se caso eu quiser usar Ela eu quebro Uma porta Aqui Se eu quiser usar Essa daqui É só eu quebrar Uma porta Aqui Tá galera Beleza E essa daqui Também é a mesma coisa Vamos lá Deixa eu fazer Essa daqui É que eu não tenho Os materiais ainda Para fazer essa Tá Vou quebrar Essa porta Aqui Tá Beleza Olha aí Já funcionou Praticamente já funcionou Deixa eu pegar Essa daqui Pé de energia Coloca ela aqui Em cima da energia Coloca ela pra cá E vamos ver O que tá pedindo Aqui agora Tá Aí ó Tá vendo ó Máquina de canos E prensa hidráulica Tá vendo que já contou Os pisos Tudo aqui A muralha As paredes Emolduradas Isso que eu não entendi Da parede Eu evolui Um piso Ah Era isso Que tava faltando Pra eu tá liberando A muralha Galera Ah Agora eu tenho Era um piso Que tava faltando Tá Pra eu poder Tá liberando Eu não tinha liberado Isso ontem Mas onde que eu consegui Tá Beleza Eu não tinha liberado Isso aqui E a prensa hidráulica Eu acho que Eu acho que eu tenho A prensa hidráulica Tá A parede Ah é parede Galera Acho que eu não tenho O material ainda Pra parede Ah não tenho Tá É isso aqui Eu vou lá fazer o banho Agora na central Pra pegar as seis Que tem lá Eu tenho três aqui Tá Agora eu entendi Porque eu não consigo Tá Então vamos fechar Essa daqui Beleza Deixa eu fechar Essa aqui Guardar Vamos mostrar Todas as bancadas Aqui tá Galera Pra vocês verem Tudo certinho Algo dentro Que eu movi ela Vou colocar ela Pra cá de novo Tá Galera Pronto Fica aí E agora a gente fecha Essa sala Aqui de novo Tá vendo Ó Fechei essa sala Beleza Agora a gente vai estar Utilizando Essa daqui Tá galera Essa daqui Não tem É só abrir Uma 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 porta Aqui Deixa eu ver Pode ser aqui Ó Quebrei Liberou o acesso A sala Tá Mesmo esqueminha Tá Deixa eu Tá aqui Olha aí Já foi Tá Conectar o moedor Tá vendo Ó Vem aqui Vamos pegar o moedor Conectar ele aqui Mesmo Como eu falei Tem um cabo ali Posso deixar ele aqui Não atrapalhar Prensa mecânica E o secador Esse secador de madeira Eu acho que eu não fiz ainda Tá galera Eu tenho só a prensa mecânica Deixa eu colocar a prensa mecânica Aqui Ó É oficina de madeira Não é oficina É oficina de madeira Essa aqui Eu acho que é Tá galera Aqui ó Prensa mecânica Ela tá pedindo A água Né No caso não vai dar pra eu colocar ela aqui Deixa eu tirar essa Beleza Essa aqui é grandona Tá galera Ó Eu coloco ela aqui Por isso Deixa eu mostrar mais uma vez Aqui o ligamento pra vocês Tá galera Ó Energia ligando o gerador Tá Beleza E os canos Ligando as bancadas Ok Só reforçando aí Pra quem Se perdeu aí no meio do caminho Né galera Beleza Agora eu tenho que fazer o secador de madeira Eu não tenho Tá Ah é até fácil fazer Tá galera Deixa eu lá pegar esses itens aqui É Dois circuitos Parafuso E E É Sensório de calor Deixa eu lá na base Lá buscar Galera Voltei aqui Tá Tem até um bug ali Pra gente tá recuperando os itens Né galera Só colando pasta A gente vai precisar De ligar ele na energia Né galera Energia aqui Ele é de bolha A gente coloca ele aqui Ó Oi Eita Pega Galera Do céu Então Acabei de liberar aqui É Ao vivo Em vídeo E Terraria Tá Agora tem que fazer as Ah Dá pra produzir duas Agora Não creio Não creio Eu não creio Galera Moleque Dá pra fazer Galera Será que quando destruir A gente não consegue Tá utilizando a segunda Mano Caraca Velho Que da hora Isso daqui Deixa eu pegar Isso daqui Tá O que é que tava pedindo ali Parafuso E Não vou lá na base Buscar de novo Caraca Liberou logo outra Mano Eita Pega Coloca no máximo dois Não acredito nisso Galera Não acredito nisso Não Caraca Esse aqui vai ajudar demais Beleza Onde que tem uma porta Aqui Tá Por enquanto Deixa Deixar ela aqui Eu ponho pra É Por enquanto Deixa aí Eu acho que eu consigo Passar por aí Porque eu deixei a sala Bem pequenininha Né Valeu Agora tem duas Agora tem duas Não acredito nisso Galera Nossa Mano Que sucesso Deixa eu ver Que fabrica Aquele trem Aquele negócio De carvário Né Só que eu Era pra ter ido Ali pro outro lado Né Era pra ter Colocado uma porta Secador Tá Não dá pra Não dá pra usar Esse trem Aqui não Pô Ué Não dá pra usar Esse aqui não É Galera Não tem serventia Essa pega Não Deixa eu trazer Esse aqui pra cá É pra mim Esse aqui fazia Mas é na É no outro Negócio ali Que vai fazer E tal Não tem que Não faz nada Não Que mute Negócio tão difícil De fazer Ele vai produzir Aqui Né Galera Ó Tranquei a porta Aqui Depois eu vejo Lugarzinho Aumento um pouquinho Mais aqui Né Galera Faz aqui Usa carvalho Pra fazer Viga de carvalho Tá Quatro Essa coisa Né Galera Que pede pra fazer Beleza Então Este aí Foi o vídeo De hoje Tá Galera Se você curtiu Aí mano Vai te ajudar Não se esqueça Do seu like Que ele é muito importante Aqui Para o canal Tá Se tem alguma dúvida Deixa na descrição Aí tá Mostrar o layout Mais uma vez Isso aqui Isso aqui Nem precisava Mas eu fiz Pra poder Tá fechando Essa parede Aqui Né Galera Aqui Também Eu fiz um corredor No meio Aqui Pra poder Tá passando E ligando Essas coisas Tá Beleza Então tá Aí Olha aí Sucesso Aqui tá O farm infinito De itens Vou ter que fazer De novo Tamo junto Obrigadão Por dar sua presença É o Jayce E aí mano Grande abraço Fui Agora vou montar Lá em Filhadeira Filhadeira